Professores, diretores, coordenadores educacionais da rede pública já podem escolher os livros didáticos para 2017. O material será usado pelos alunos do sexto ao nono ano. O livro didático é o principal instrumento de apoio do professor na sala de aula. Para os estudantes é fonte de pesquisa. Me ajuda em matérias que são dadas na escola, só que geralmente o professor não consegue dar toda, até porque é matéria pra caramba, mas tipo, pra você estudar, além da escola ele serve também, porque tem os exercícios aqui. E é bem útil, principalmente porque é de graça. Eu estudo, às vezes eu reviso a matéria assim, quando tem algo que eu não entendo. Ele é primordial, porque o livro didático, ele ainda é um dos instrumentos mais utilizados em sala de aula. E os alunos de escola pública, eles não teriam condição pra compra. Então o fornecimento desse recurso didático pra eles é fundamental. O material didático deve atender ao projeto pedagógico da escola. No programa nacional do livro didático, os professores podem escolher as obras que vão usar em sala de aula. O prazo começou nesta semana e vai até 12 de agosto. Os livros têm duração de um triênio, são três anos. Então eles são renovados, esse período é pra escolha e aí o MEC faz a seleção. A gente informa, na verdade, dois títulos. E em cima desses dois títulos, o MEC faz a escolha de um. Os livros didáticos escolhidos pelos professores vão ser distribuídos gratuitamente para os alunos no ano que vem. São mais de 110 milhões de livros. Nesta edição, as coleções devem seguir o currículo dos anos finais do ensino fundamental. Para ajudar na escolha, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, disponibilizou em seu portal o Guia de Livros Didáticos 2017. O escritor brasileiro mais famoso vem de 10 milhões de livros. E nós estamos cuidando aqui de alguma coisa acima de 100 milhões de livros. Portanto, escolher o livro adequado a cada região, a cada aluno, a cada dificuldade de aprendizagem é muito complicado. Portanto, quanto mais democrático for esse processo de escolha, desde que isso não acarrete em demora, ele deverá ser cumprido. Para outras informações, acesse o site que você vê aí na sua tela, fnde.gov.br. Para outras informações, acesse o site.